Olá, Juraci, colegas de bancada virtual, público que nos acompanha e meu cumprimento especial ao nosso convidado, Maurício Guetta. Maurício, a gente teve um combo aí nos últimos anos em que nós tivemos a destruição da nossa mata amazônica, o desmatamento, tivemos também essa liberação aí dos agrotóxicos, os caçadores aí também são liberados agora para ter vários tipos de arma, os indígenas e nessa questão dos indígenas, você já tocou no assunto, mas eu queria reforçar, a gente teve uma notícia de que aviões agora estão sobrevoando e pulverizando exatamente em cima, não das plantações, mas das casas, das ocas, dos locais onde as crianças estão se alimentando, nas escolas onde elas estão passando o dia, justamente já para destruir o futuro dessa comunidade. Eu queria saber, tudo isso vai se refletir, não talvez daqui a 5 anos, mas em 10 anos, então a gente vai ter os produtos agrícolas impedidos de serem vendidos ou de entrar em outros países e a gente vai fazer o quê? De que forma a nossa população vai sobreviver? Porque vamos ter alimentos envenenados para ingerir, não temos mais a industrialização, estamos em um processo de desindustrialização caótico, não vai ter emprego para todo mundo e a gente ainda tem uma questão fundamental que é o que você tocou também dos garimpos. Será que não dá para ter uma exploração em todo lugar do mundo que se tem garimpo, que se planta, tem esse problema com veneno na agricultura, com veneno do mercúrio do garimpo, não dá para fazer uma extração em que a população possa se beneficiar, ter o dinheiro, oficializar esses garimpos para que a população possa trabalhar, para que esse dinheiro possa se reverter para desenvolvimento dos municípios, tudo tem que ser destruído? Olha, eu tenho esperança, eu trabalho com uma pauta extremamente nefasta e nociva, que é a pauta ambiental no Congresso Nacional, que tem sido nos últimos anos, e eu mantenho a minha esperança, até porque eu aprendi com os indígenas, que resistiram mais de 500 anos com um sorriso no rosto. Eu não tenho dúvida de que essas legislações serão derrubadas, seja no Congresso, seja no Supremo. Hoje mesmo, duas ações que nós ajuizamos no Supremo, uma sobre o desmatamento na Amazônia e outra sobre o fundo da Amazônia, que as políticas públicas estão paralisadas e por isso o aumento do desmatamento, estão sendo incluídas em pauta de julgamento. Os tribunais demoram para julgar as questões, mas eles em algum momento julgam. Eu acho que a gente consegue segurar essas brancas no Senado, eu acho que esses projetos não vão para frente. Esses problemas que você mencionou na prática são gravíssimos. A questão de arma química, porque se usa agrotóxico em algumas regiões do Brasil como arma química contra indígenas. Isso acontece no Mato Grosso do Sul, que foi o caso que você mencionou em outras regiões também. Essas práticas, elas precisam ser coibidas por meio de fiscalização, por meio de política pública do Poder Executivo, seja do Estado, seja da União, seja do município, conforme as competências. Agora, o garimpo está muito longe de chegar a qualquer possibilidade de sustentabilidade. Hoje, da forma como é feito o garimpo no Brasil, é uma atividade altamente insustentável, altamente destrutiva, que gera prejuízos irreversíveis à saúde da população, ao próprio meio ambiente, aos rios, aos peixes, etc. Então, são questões que precisam ser resolvidas com política pública. A gente já teve, no Brasil, exemplos bem-sucedidos de política pública que tiveram resultado. E a gente pode, eventualmente, e eu espero assim, que a partir de um próximo governo, no ano que vem, que a gente possa voltar a construir essas políticas públicas. Eu vou dar um exemplo. A Política Nacional de Enfrentamento, de Combate ao Desmatamento da Amazônia. Ela foi criada em 2004 e ela vigorou com muita força no Brasil até 2012. Em 2012, essa força se arrefeceu. Em 2019, o governo Bolsonaro extinguiu a política de combate ao desmatamento da Amazônia. De 2004 a 2012, nós tivemos uma redução do desmatamento em 83%. E vejam que esse plano de combate ao desmatamento da Amazônia não era um plano focado só em fiscalizar, porque isso não é suficiente. Ele tinha a questão da destinação fundiária. Hoje, mais de 50% do desmatamento é realizado em áreas públicas, ou seja, áreas que estão pendentes de uma destinação, e também o desmatamento em unidade de conservação em terras indígenas, que é bem menor do que aquele realizado fora. Então, nessa política pública de 2004 a 2012, nós tivemos esse percentual muito expressivo, a política pública mais bem sucedida do mundo na área ambiental. Nós passamos de 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento para apenas 4 mil em oito anos. O Brasil mostrou que é possível, não apenas com fiscalização, com regularização fundiária, mas especialmente com desenvolvimento econômico baseado na sustentabilidade, no desenvolvimento de cadeias produtivas, que gerem riqueza a partir da exploração sustentável dos nossos recursos da biodiversidade, que são a maior riqueza do século XXI. E nós estamos simplesmente destruindo essa riqueza, ao invés de usá-la e aproveitá-la para sermos um país líder no mundo, tanto em termos sociais, ambientais, como em termos econômicos. É uma oportunidade desperdiçada. Então, eu tenho visto as candidaturas à presidência da República, eu vejo que praticamente todas têm externado, de alguma forma, uma preocupação com essa questão. E já viram que a questão ambiental não é uma questão só de meio ambiente, uma questão que diz respeito também à própria recondução do Brasil na esfera econômica.